Boa tarde, nós damos continuidade, então, ao nosso vigésimo primeiro coloquio internacional de filosofia. E teremos agora a nossa terceira mesa, em que podemos contar com a intervenção de Márcia Junges e Hernani Charros. A mesa tem como título Nietzsche e a recepção da genealogia da moral nas discussões sobre biopolítica. Eu vou apresentar vocês dois primeiro, depois cada um de vocês apresenta o seu paper. Pode ser, não é? Claro. Apresento o professor Hernani. Muito bem-vindo, professor, entre nós. Várias vezes durante esse evento você disse que está muito contente de estar aqui. Aí eu posso te devolver isso e falo em nome de vários colegas nossos. Estamos muito contentes, felizes de poder contar com as suas intervenções aqui. O professor Hernani é graduado em administração pela Universidade Federal do Pará, é mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. É professor titular da Faculdade de Filosofia e foi coordenador do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Pará. É também professor permanente no programa de pós-graduação em antropologia e colaborador no programa de pós-graduação em psicologia, ambos na Universidade do Pará. Nesse último, é coordenador associado no PROCAD Novas Fronteiras, realizado em conjunto com a UFS e a UFRJ. Durante o doutorado, realizou estudos e pesquisas na Faculdade de Teologia Evangélica e na Universidade Técnica, ambas em Berlim, Alemanha. Realizou estágio de pós-graduação de doutorado e também na Universidade Técnica de Berlim, em Bauhaus Universität Weimar, na Alemanha. Em janeiro e fevereiro de 2013, foi pesquisador visitante na Universidade Técnica de Berlim, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia alemã, em especial Nietzsche, e a escola de Frankfurt, no pensamento de Michel Foucault e no âmbito da filosofia da psicanálise. É membro da Nietzsche Gesellschaft Nauberg, Alemanha, desde 1990, do GT Nietzsche, da Ampoff, e um dos editores da revista Estudos Nietzsche. Foi membro do Comitê Assessor de Filosofia e Teologia do CNPq entre julho de 2011 a junho de 2014, tendo sido coordenador do referido comitê no período de novembro de 2013 a junho de 2014. Desde março a junho de 2015, realizou estágio sênior de pesquisa com bolsa do CNPq na Ecole Normale Superior da França. Professora Márcia Rosane Jung, é uma grata satisfação poder estar aqui nesta mesa contigo, Márcia, nossa colega aqui da universidade, conhecida por todos. Obrigada. Possui pós-graduação em ciência política pela UBRA e mestrado em filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e doutorado pela mesma universidade, que defendeu, semana passada, não foi? Retrasada. Defendeu com louvor aqui, nesta sala. Ela estava sentada exatamente nesse local, sob a orientação do professor querido, nosso professor aqui, professor Castor. E ela teve, então, dupla titulação com a Universidade de Pádua, na Itália. Tem experiência na área de filosofia política, atuando principalmente nos seguintes temas, filosofia, biopolítica, Giorgio Agamben e, não poderia deixar de faltar, Friedrich Nietzsche. Muito bem, então, eu passo imediatamente a palavra para o professor Hernani Chaves, que vai, então, nos conferir a sua palestra. Professor Hernani, o senhor tem 40 minutos, eu vou te avisar quando tiver uns 5 minutos, e, na sequência, logo, a palavra à professora Márcia, e aí, depois, abrimos para o debate. Boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de novo, na Unicinos, a segunda vez nesse ano, nesse evento que também é realizado conjuntamente com o grupo de estudos Nietzsche da Federal de Pelotas. Mais do que as motivações, propriamente acadêmicas, eu devo dizer a vocês que aquilo que me faz sair de tão longe, lá de Belém, no norte do Brasil, é o apreço e o afeto que me liga aos amigos e amigas que tenho aqui, e a possibilidade de reencontrar amigos, colegas da pesquisa Nietzsche. Nietzsche e a biopolítica é um tema que tem despertado o interesse dos estudiosos na última década, desde que, no mínimo, Roberto Espósito publicou, em 2004, o seu livro Bios, Filosofia e Política. Nesse livro, Espósito defende a tese de que não é possível pensarmos a questão da biopolítica hoje sem que a centralidade decisiva do pensamento de Nietzsche seja destacada. Certamente, Espósito, assim como Agamben, desde 1993, com o primeiro volume da série Homo Sacer, já o fizera, Espósito também toma como ponto de partida o último capítulo da História da Sexualidade I, de Michel Foucault. Definindo, nesse capítulo, a biopolítica ou ainda o biopoder, nesse texto, Foucault emprega quase indistintamente essas duas expressões, como o limiar biológico da nossa modernidade, como a entrada definitiva da vida na política, cujo princípio básico é deixar morrer para fazer viver, Foucault abriu, com certeza, um capítulo definitivo da filosofia política que é nossa contemporânea. Se dirá Foucault no curso Em Defesa da Sociedade, 1975, 1976, a ideia de que matar o outro para defender o próprio território é uma marca da nossa cultura em qualquer época, a nossa época, entretanto, a nossa modernidade, distingue esse gesto justamente porque o critério de legitimidade é outro. O critério de legitimidade para esse processo que Foucault caracteriza como o deixar morrer para fazer viver é justamente a questão do racismo. Foucault dirá, então, que esse critério é o racismo tal como ele foi entendido no século XIX, ou seja, como uma distinção entre diferentes raças fundada na biologia, introduzindo, assim, o que ele chama de fratura, de cesura no contínuo biológico que regulava, em princípio, a vida da espécie. Nesse contínuo, nascer, crescer, morrer, que unificaria a espécie, quer dizer, aqui nós teremos uma unidade da espécie, que caracteriza uma espécie, espécie aqui como ser vivo, em primeiro lugar. Então, o que caracteriza uma espécie seria esse contínuo biológico, nascer, crescer, morrer. Nesse sentido, todos os seres vivos são iguais, todos eles percorrem esse contínuo. Entretanto, nesse contínuo, o racismo introduzia ou introduz alguma coisa de absolutamente novo, ele introduz uma cesura, ele introduz diferenças que a biologia buscaria justificar. ou seja, passa a existir no interior dessa continuidade que constituiria a nossa unidade, o que haveria de comum a espécie, passa, então, a existir diferenças raciais, a superior, a inferior, a pura, a impura, que legitimaria outras diferenças, tais como aquelas entre o selvagem, o primitivo e o civilizado, o ignorante e o estudado, o proletário e o burguês, e, no limite, aquela entre o normal e o patológico. Duas afirmações periptórias e também terríveis de Foucault, na última aula do curso em defesa da sociedade, poderiam resumir sua argumentação. A primeira afirmação é a seguinte, não há funcionamento moderno do Estado que, em certo momento, em certos limites, em certas condições, não passe pelo racismo. Então, essa é a primeira afirmação de Foucault. A segunda afirmação, os Estados assassinos são forçosamente os mais racistas. Primeira referência na página 304 da edição brasileira do curso, a segunda referência na página 309. Bom, então, não é possível aqui que eu aprofunde as semelhanças e diferenças que existem entre Agamben e Expósito se levarmos em conta o lugar que ambos concederam a Nietzsche e a Foucault neste embate. Gostaria apenas de ressaltar que, se por um lado, Expósito concorda com Agamben de que uma separação absoluta entre o poder soberano e a biopolítica ou biopoder, tal como Foucault propunha de uma forma muito ambígua na história da sexualidade I, não procede... Por outro lado... Sim, se essa separação, tanto para Expósito quanto para Agamben, não procede, uma separação clara e distinta entre poder soberano e biopolítica, em Agamben, pelo menos explicitamente, não existe a centralidade que Expósito concede a Nietzsche. Lembrando, então, a fala de Oswaldo Giacóia ontem, tanto não existe que, digamos, Agamben nunca teria prestado atenção na presença do resto, do resto, na passagem da genealogia da moral que Giacóia explorou ontem. Bom, também não vou discutir aqui a pertinência da censura de Agamben e Expósito a Foucault, mas apenas mencionar que ambos parecem não ter dado atenção às flutuações do argumento de Foucault. seja porque os cursos no Colégio de France ainda não haviam sido publicados, como é o caso de Agamben, quer dizer, quando Agamben publica o primeiro volume do Homo Sassa, em 1993, não havia nenhum curso publicado, mesmo que Agamben tivesse assistido o curso de Foucault ou tivesse ouvido as fitas de Foucault, que eram disponíveis no Centro Michel Foucault desde a década de 1980, ele parece não dar atenção às flutuações que essa relação entre poder soberano e biopoder tem no pensamento de Foucault. Por exemplo, no curso em defesa da sociedade, nessa última aula sobre a questão do racismo, ao invés de existir uma cesura, uma ruptura entre os dois aspectos, ao contrário, Foucault fala da relação e da continuidade. Então, seja porque, então, o Agamben não conhecia os cursos ou, se conhecesse, não deu atenção, seja porque alguns cursos ainda não tinham sido publicados quando da redação de seus livros. É o caso de Expósito. O livro de Expósito é de 2004. Em 2004, os cursos no Colégio de França ainda estavam sendo publicados. Entretanto, o primeiro curso publicado, em 1999, foi justamente em defesa da sociedade. Então, parecem não ter dado atenção e ficaram muito centrados no último capítulo da História da Sexualidade I. Bom, entretanto, é necessário mencionar que a centralidade de Nietzsche para Expósito consiste no fato de que, segundo ele, é possível pensar a partir de Nietzsche numa biopolítica afirmativa e não apenas numa biopolítica crítica, como seria o caso de Foucault e, salvo engano, do próprio Agamben. Essa ideia de uma biopolítica afirmativa, isto é, de que a concepção de vida em Nietzsche também pressupõe a possibilidade de superação e elevação da vida para além de seus próprios limites, culminando na sua transformação numa vida criativa, ela existe em Expósito e foi retomada, desenvolvida e ampliada por Vanessa Leme. Bom, eu digo aqui que eu vou tratar mais especialmente disso daqui a três semanas na Ampov. Na verdade, vou confrontar um pouco as posições de Vanessa Leme e de George Agamben. Bom, levando em conta a posição de Foucault acerca do papel do racismo, eu gostaria de retomar nas suas linhas mais gerais o modo como essa questão aparece na genealogia da moral. Em outras palavras, a pergunta inicial é, bom, o que é que, então, se Expósito e também Vanessa Leme vão se referir à centralidade do pensamento de Nietzsche na questão da biopolítica, então, como é que nós podemos, então, enfrentar a questão do racismo, a questão das raças, tal como ela se apresenta na genealogia da moral. Uma tarefa muito, muito complicada, devo adiantar a vocês. Bom, então, como é, então, que isso se dá? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que na tentativa de elucidar essa questão, eu vou, em primeiro lugar, me referir a dois contextos. Primeiro, um contexto externo, a genealogia da moral, ou seja, um contexto que diz respeito à época, ao tempo, à questão, à discussão sobre a questão do racismo e da raça na Europa, na Alemanha. e um segundo aspecto da minha exposição que vai combinado com esse primeiro aspecto é um contexto interno à obra de Nietzsche. Bom, para contextualização, eu queria chamar a atenção de vocês, assim, eu confesso que deveria ser uma pessoa mais contemporânea e fazer os slides e mostrar, porque realmente é bem legal. Enfim, mas minhas referências bibliográficas para essa contextualização são de saída três livros, embora existam outros livros. É o livro de André Orzut, que se chama A Genealogia da Moral, Introdução à Leitura. É um livro de 2001, publicado pela Carotti, editora de Roma. Tem um livro do Gerd Schank, Raça und Zurdung, by Nietzsche, Raça e Domesticação em Nietzsche, publicado pela Walter de Groita em 2000, e um livro de Gregory Moore, Nietzsche, Biologia e Metáfora, Nietzsche, Biologia e Metáfora, publicado em 2002 pela Cambridge, Universidade Press. Bom, por outro lado, também, se nós recorrermos ao Nietzsche, nós vamos ver que a palavra Raça aparece desde um póstumo do inverno de 69, 1870, até 1888. Então, a obra, ela também é percorrida por essas referências à Raça. Bom, eu entendo, porém, que o contexto específico não diz respeito apenas ao debate teórico e institucional presente na Alemanha, em especial após a guerra de 1870 contra a França, mas também me refiro ao contexto interno à obra de Nietzsche. Nessa perspectiva, eu assumo duas posições aqui. Bom, que o contexto interno e institucional diz respeito muito especialmente ao debate sobre a questão ariana a partir dos resultados de uma pesquisa realizada sob os auspícios da Deutsche Gesellschaft für Antropologie und Etnologie und Workgeschichte, a Sociedade Alemã de Antropologia, Etnologia e Arqueologia. Essa sociedade foi fundada em 1870 em Berlim. De 1871 até 1885, durante 14, 15 anos, essa sociedade coordenou uma pesquisa, uma pesquisa a respeito da questão da raça, dos índices de louros, de morenos, de miscigenados na Alemanha. Eu vou falar um pouco mais disso. Esses resultados começaram a circular por volta de 1885. Então, eles vão coincidir, do ponto de vista da obra de Nietzsche, com a preparação dos prefácios de 1886 e, principalmente, de além de bem e mal. Então, isso é uma referência importante, porque nós encontramos em diversos póstumos de 1885, 1886, muitas referências a essa questão, já agora, no novo contexto. Ou seja, se, por um lado, a questão da raça atravessa o pensamento de Nietzsche, por outro lado, a partir da divulgação dos resultados dessa pesquisa, nós temos aqui algo que vai levar essa questão para outra direção. Bom, em torno desses resultados, desses resultados, acontece uma ácida disputa entre os defensores do pan-germanismo racial e, de outro lado, os antropólogos, os médicos envolvidos na questão, tendo à frente uma impoluta autoridade no interior da ciência alemã da época, que é a autoridade de Rudolf Wischoff. De origem polonesa, ele é considerado o pai da patologia moderna e da medicina social no contexto alemão. é também um antropólogo e um convicto liberal. Ele é um dos fundadores, na verdade, o idealizador dessa sociedade de antropologia, etnologia e arqueologia, e ele foi, durante muito tempo, o presidente da sessão berlinense. Essa sociedade tinha sessões em outras cidades alemãs, como Hamburgo, Köttingen, Jena, Munique, etc. Bom, esse é o contexto, digamos, institucional. É interno, mas é institucional. mas tem um outro contexto, que é o contexto interno à obra de Nietzsche. O que sinaliza para o fato de que as questões colocadas pela genealogia da moral, elas se encontram em relação, seja em relação, no sentido de que elas se deslocam numa outra direção, no sentido que elas caminham na mesma direção, com as publicações importantes de Nietzsche no ano anterior, que é o ano de 1886, que inclui os novos prefácios republicados, Nascimento da Tragédia até a Gaia Ciência, inclui o livro quinto da Gaia Ciência e, evidentemente, Além de Bem e Mal. Assim sendo, me coloco ao lado ao lado de intérpretes e comentadores importantes, menciono aqui, por exemplo, Marco Brussotti e Werner Stegmaier, para quem a leitura da genealogia da moral deve sempre nos remeter a esse conjunto de textos, seja para assinalar suas semelhanças, seja para assinalar os deslocamentos que Nietzsche opera na genealogia em relação a esses textos publicados em 86. Bom, um ano após, então, a fundação da Gesellschaft, portanto, em 1871, por ocasião da primeira Assembleia Geral, decidiu-se aprofundar um estudo acerca da conformação do crânio da população alemã, bem de acordo com os princípios das teorias racistas de Lombroso e de Gobinu. No Congresso de 1872, esse espectro se ampliou, incluindo a estatura, a cor dos olhos e dos cabelos. Tudo isso nós ficamos sabendo através de um longo texto do próprio Virchow, que se chama o relatório acerca da pesquisa feita na cor dos olhos, dos cabelos, da pele de crianças em idade escolar na Alemanha. Essas fontes são muito fáceis de serem compiladas e encontradas. As obras do Virchow, elas estão na Statist Biblioteca, em Berlim. Então, é um, digamos, um material de fácil acesso. Entretanto, veja só, quando você vê o título da pesquisa, você vê que o título dela, inicial, era inteiramente de acordo com essas disposições das teorias e das pesquisas raciais da época. entretanto, o resultado da pesquisa foi surpreendente e estarrecedor. Por quê? Estarrecedor para quem? Para os antissemitas e para os pan-germanistas. Segundo os dados da pesquisa, o tipo louro representava menos de um terço da população alemã, enquanto que os mestiços, os morenos, representavam mais da metade. Os louros representavam 31%. Não, desculpe, não os morenos que eram assim, os louros 31%, os morenos 14% e 54% daquilo que a gente pode chamar no Brasil do mestiço, do misturado. Então, vejam, ao contrário da propaganda antissemita, a população alemã, fora o Rio Grande do Sul, é louro, de olhos azuis, etc., etc. Ou seja, a população alemã, ela é composta 54% do tipo que na pesquisa era chamada do tipo intermediário, do tipo miscigenado. Isso causa um problema, causava um problema. e tem vários estudos sobre a figura do Virchow, o quanto ele próprio teve que se, a decisão dele de divulgar a pesquisa e de comentar a pesquisa contrária àquilo que os antissemitas esperavam, é realmente de uma audácia, de uma coragem e de uma probidade, de uma fidelidade à ciência. de todo modo, todas as acusações que foram levantadas de que o Virchow poderia também ser antissemita, elas sempre foram questionadas, embora, embora, evidentemente, esse tipo de pesquisa também teve uma utilização perversa dos seus resultados. ou seja, já que nós somos apenas 31%, nós precisamos, então, nos tornar dominantes. Então, ela também é utilizada pelo antissemita, mesmo que o seu resultado tenha sido contra o antissemita. Bom, uma outra coisa importante dessa pesquisa é que a distribuição territorial mostrava que o tipo intermediário era o que mais se encontrava presente nas regiões de grande dinâmica social e tendia a crescer nessas regiões. Quais eram essas regiões? Eram regiões fluviais, na proximidade dos grandes rios navegáveis, assim como nas grandes metrópoles. Ou seja, era alguma coisa visível, claramente visível. Entretanto, de todas as... Agora vem o mais complicado ainda. De todas as conclusões da pesquisa, aquela que mais causou espanto foi a de que a única raça pura, a Reinhardt, a expressão é usada pelo próprio Wischoff, presente no território alemão, era constituída pelos judeus e não pelos alemães. Ok. Eu fico picado. Não é? Sim, sim. os quais, os alemães, na sua maioria, não apresentavam as características singulares da estirpe germânica, mas que eram o resultado do cruzamento complexo com raças célticas e populações pré-arianas. Eu cito dois textos de um mesmo autor, do Andrew Zimmerman. Ele tem um livro de 2010 que se chama Antropologia e Antissemitismo na Alemanha Imperial. É um livro publicado em inglês pela editora da Universidade de Chicago. Entretanto, ele tem um artigo que é, em inglês, facilmente encontrável. Então, quem quiser olhar um pouco isso e se interessar é o Andrew do Andrew, D-R-E-W, Zimmerman, dois M's e dois N's, que se chama Antissemitismo As-S-K-E-L-S-K-E-L-E, minha pronúncia é péssima, enfim, como sutileza. Aí, o subtítulo é importante, que é A Pesquisa de Virchow com as crianças em idade escolar e a composição racial da Alemanha. Bom, todos esses, todos os trabalhos a respeito dessa pesquisa dedicam, mesmo que seja um parágrafo, a Nietzsche e a genealogia da moral. E existe também, então, uma literatura secundária a propósito da pertinência ou não da leitura que Nietzsche faz desses dados da pesquisa. Bom. A referência explícita à Virchow acontece na sessão 5 da primeira dissertação da genealogia da moral. Essa sessão 5, como sabemos, ela é extremamente importante, porque nela Nietzsche começa a apresentar e discutir as nuances fundamentais que atravessam, eu cito, nas palavras e nas raízes, o que designamos como bom e mal. É nessa passagem que ele se refere explicitamente à pesquisa e às análises de Virchow, na sessão 5. E, nesse sentido, a primeira referência é uma referência crítica. Nietzsche não concorda com Virchow. Ele vai dizer, então, o seguinte, os celtas, diga-se de passagem, eram, sem dúvida, uma raça loura. Comece-se um erro associando aquelas faixas de uma população de cabelos escuros, essencialmente, que se fazem visíveis nos mais cuidadosos mapas etnográficos da Alemanha a alguma origem ou mistura sanguínea céltica, como ainda faz Virchow. Nesses lugares, aparece a população pré-ariana da Alemanha. Então, essa era a conclusão do Virchow que o Nietzsche discutia. Aí, ele coloca entre parênteses, temos feito, desde o início desse colóquio, uma filologia dos parênteses de Nietzsche. Esse parêntese é superimportante. Ele diz, o mesmo é válido praticamente para toda a Europa. No essencial, a raça submetida terminou por reaver a preponderância na cor, na forma curta do crânio, até mesmo, talvez, nos instintos sociais e intelectuais. Quem nos garante que a moderna democracia, o ainda mais moderno anarquismo e, sobretudo, essa inclinação pela commune, uma referência à Comuna de Paris, pela mais primitiva forma social, que é hoje comum a todos os socialistas da Europa, não signifique, principalmente, um gigantesco atavismo e que a raça de conquistadores e senhores, a dos alienos, não esteja sucumbindo também fisiologicamente? Então, o resultado dessa análise de Nietzsche, ela é considerada como apresentando uma ambiguidade não resolvida, uma defesa da raça aristocrática e do seu direito à supremacia, por um lado, mas, por outro lado, também, é o fato de que para Nietzsche, essa raça de conquistadores e senhores, ela estaria já sucumbindo fisiologicamente, ela estaria já também desaparecendo. Então, bom, eu queria, então, fazer algumas observações, eu estou acompanhando aqui o relógio. Em primeiro lugar, é pertinente dizer que a afirmação de Virchoff de que a única raça pura na Alemanha era a judaica, ela também se encontra, entre outras coisas, na base dos sucessivos elogios que Nietzsche faz aos judeus e ao judaísmo nessa época. Isso, de certa forma, também esclarece o feroz ataque dos antissemitas além de bem e mal. eles reconheceram imediatamente nas palavras de Nietzsche, em várias passagens de aforismos de além de bem e mal, a presença da conclusão de Virchoff e atacaram Nietzsche por ter seguido os resultados de uma pesquisa que era considerada por eles como uma provocação ou ainda como uma odiosa mentira. Mas é um paradoxo. quer dizer, por um lado, Nietzsche não abre mão da afirmação da ideia de uma raça aristocrática. Evidentemente, nós sabemos que aristocrático aqui não é o aristocrata do ancião regime, não é o aristocrata da França pré-revolução francesa. Aristocracia aqui remete à ideia de nobre, de aristocrata, nos seus aspectos fundamentais, à Grécia, enfim. Bom, esse mesmo paradoxo se repete na seção 11 da primeira dissertação. Entre a seção 5 e a seção 11, nós temos 6, 7, 8, 9 e 10. Essas seções, elas são preparatórias, de certo modo, para a seção 11. E mais ainda, a seção 10, ela começa com essa conclusão que um pouco que resume o que acontece nessas seções anteriores, que é a famosa afirmação de Nietzsche. A rebelião escrava na moral começa quando o próprio ressentimento se torna criador e gerador de valores. Então, é assim que começa, ou é assim que está presente na seção 10. essa seção 10, ela termina com, ela é permeada pela discussão da relação entre o judaísmo e o ódio, por exemplo, o judaísmo e a vingança, por exemplo. E como o judaísmo e o cristianismo não se diferenciam inteiramente, porque, afinal de contas, Jesus como salvador seria uma espécie de acabamento da vingança do judeu. Na seção 11, Nietzsche inicia fazendo uma distinção importante entre o ruim, schleste, e o mal, Bose. O ruim, de origem nobre, e o mal, tem origem do caldeirão do ódio insatisfeito. Então, Nietzsche continua a se perguntar quem é propriamente mal no sentido da moral do ressentimento. E a resposta é exatamente, nós sabemos, que o mal é o bom do ponto de vista da moral do nobre. E aqui, no parágrafo 11, Nietzsche vai então falar dessa famosa expressão da besta loura germânica. Então, nós temos aqui também uma discussão muito grande a respeito disso. Por exemplo, eu cito um texto bem antigo, um dos clássicos dos Nietzsche Studien, de Detleve Brenneck, que se chama A Besta Loura, os mal entendidos de uma palavra de ordem, e mais recentemente, no livro de Vanessa Leme, Nietzsche, filosofia do animal, cultura política e animalidade do homem. bom, nessa Ascensão 11, nós temos, bom, a Ascensão 11 merecia um seminário inteiro. O que nós temos aqui na Ascensão 11 é uma coisa muito interessante, porque o que Nietzsche vai dizer é que, na raiz de todas as raças nobres, é difícil não reconhecer o animal de presa, a magnífica besta loura que vagueia ávida de espólios e vitórias, de quando em quando este cerne oculto necessita da descarga, entiladung, o animal tem que sair fora, tem que voltar à selva. bom, tem uma relação interessante com a noção de entiladung, tal como ela aparece na Gaia Ciência. Quer dizer, tanto lá como aqui, Nietzsche fala da importância da descarga, da deflagração para produzir alívio e restabelecer um equilíbrio. Mas também, ao contrário da Gaia Ciência, não se trata de abrandar a ferocidade do ânimo por meio da descarga dos afetos prejudiciais, mas sim de fazer com que a fera possa se manifestar, possa descarregar o que há de mais temerário no homem, ou seja, sua indiferença diante da vida e da morte e, por conseguinte, seu prazer na destruição, seu gozo na vitória e na crueldade. Essa imagem, que rendeu tantos comentários contraditórios, se constitui para Nietzsche como uma espécie de parâmetro do processo civilizatório. é preciso, então, transformar o bicho-homem num animal doméstico, brando e amigável. O processo civilizatório significa, em última instância, um processo de domesticação, de amansamento do animal que existe em nós, mas que, paradoxalmente, precisa se manifestar e se exteriorizar. Então, aqui, nós vamos encontrar, novamente, uma espécie de paradoxo, porque, ao final, o Nietzsche vai dizer, mas, essa raça, a besta loura germânica, está lá, ela não tem mais nada a ver com os alemães. Então, é muito importante, do ponto de vista filológico, que germânico é uma coisa e alemão é uma outra coisa. Bom, essa metáfora, essa imagem das bestas relacionada à questão da zurdung, da domesticação, ela vai aparecer em alguns outros textos, por exemplo, na seção 2, dos Melhoradores da Humanidade, de Crepúsculo dos Ídolos. Bom, entretanto, se o tom da genealogia da moral é um tom em que o paradoxo, o elemento paradoxal, ele é muito pouco explorado, e o que aparece é esse elemento grandiloquente, em nome da defesa da raça nobre, em outros, nos aforismos de Além de Bem e Mal, nós vamos encontrar, então, o desenvolvimento desse paradoxo, e vamos encontrar, por outro lado, uma caracterização do povo alemão, uma caracterização dos alemães, que leva inteiramente em conta os resultados da pesquisa do Wieshoff, sem que o Wieshoff seja citado. Por exemplo, no aforismo 244, de Além de Bem e Mal. Sendo como o povo uma miscelânea, uma mistura monstruosa de raças, talvez com um excesso preponderante de elementos pré-arianos, um povo do meio em todos os sentidos, e aí vem quem são os alemães. Essa seção, esse aforismo, está na seção oitava, Povos e Pátrias, onde Nietzsche arrasa com qualquer forma de patriotismo, com qualquer forma de nacionalismo, em nome dessa figura, que é a figura do bom europeu. Uma discussão superpertinente para o que está acontecendo no Brasil hoje. Ou seja, quem são os alemães? Os alemães são os seres mais escorregadios, mais contraditórios, mais incógnitos, mais empoderáveis, etc., etc. É característico dos alemães que eles se enganem completamente quando julgam a si mesmos. A alma alemã tem corredores e galerias, cavernas, esconderijos, recessos secretos. Sua desordem tem algo de misterioso que atrai. O alemão conhece bem as vias tortuosas que levam ao caos. do mesmo modo que os doentes crônicos, todos os despépticos, amam a comodidade. O alemão ama a sinceridade, entre aspas, quer dizer, é mentira, e ama a retidão, entre aspas, outra mentira. Como é cômodo ser sincero e reto. Bom, então, aqui, por exemplo, no 244, de Além de Bem e Mal, ao contrário dos antissemitas, estou terminando, Nietzsche destaca a impureza étnica dos alemães e as consequências disso. Eu, se tivesse tempo, citaria ainda o póstumo do Outono de 85, trata-se, então, de uma raça em turbulência. Refiro também, ainda, talvez volte na discussão, ao aforismo 200, de Além de Bem e Mal, onde Nietzsche fala também da ascendência híbrida e de como essa ascendência híbrida é a característica desse homem das civilizações tardias. Bom, eu queria, ao final, dizer, voltando à questão da relação de Nietzsche à biopolítica, a partir dessa questão da raça, e fazer uma conclusão rápida. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu sempre sigo uma distinção que Adorno e Hockheimer fazem, em especial na dialética do esclarecimento, e Hannah Arendt da abertura das origens do totalitarismo, embora com motivações diferentes, mas, no fundo, a mesma distinção. Uma coisa é anti-judaísmo, outra coisa é antissemitismo. Quer dizer, o antissemitismo é o que caracteriza o anti-judaísmo do século XIX. O antissemitismo é aquilo que vai, então, se posicionar do ponto de vista das teorias das raças e vai, então, avaliar e julgar o judeu como pertencendo a uma raça inferior. Bom, e uma outra coisa é o anti-judaísmo. Então, o anti-judaísmo, ao lado de um filo-judaísmo, está presente em toda a obra de Nietzsche. em vários contextos, em diversos contextos. Agora, o antissemitismo, eu creio que não. E isso se deve, em grande parte, ou talvez, no principal, à pesquisa do Wischoff. Então, nesse sentido, eu quero dizer, bom, faltou, mas, nesse sentido, eu quero dizer justamente que, talvez, a grande característica do Nietzsche, e que está relacionada com a ideia do bom europeu, se encontra para afastar, do meu ponto de vista, qualquer relação com o antissemitismo, justamente no aforismo 377, do quinto livro da Gaia Ciência, também de 86, que se chama justamente O Sem Pátria. Nós, sem pátria, somos múltiplos em demasia e muito misturados em raça e origem, para fazer parte dos homens modernos. Então, Nietzsche se separa criticamente do homem moderno. O homem moderno é aquele que acredita piamente que ele faz parte de uma raça. E, mais ainda, o alemão acredita piamente que faz parte de uma raça especial, superior. Então, e, por conseguinte, pouco tentados a participar dessa mentirosa auto-idolatria racial que hoje se exibe impudicamente na Alemanha à guisa de distintivo da lealdade germânica. e que parece duplamente falsa e inconveniente, aí vem uma coisa também maravilhosa, na pátria do sentido histórico. Então, contra o antissemitismo, a auto-idolatria racial, contra toda essa verborragia, o Nietzsche diz, no lugar, na pátria do sentido histórico que é habitada pelo sem-pátria. Nós, o sem-pátria, habitamos uma pátria, mas qual é essa pátria? É a pátria do sentido histórico. Ele diz, então, essa frase fundamental, somos numa palavra, e que essa palavra seja a nossa palavra de ordem, bons europeus, como nós poderíamos pensar em bons brasileiros. o moço do meu lado no voo para cá, ele, sem que eu falasse nada, a conversa era sobre política, ele disse que seria bom que o Brasil fosse de São Paulo para baixo. Muito obrigado. Aí eu perguntei, nem o Rio? Não, pelo amor de Deus, a gente ia passar férias lá. Agradecemos, professora Hernani, por sua intervenção, muito instigante, e passo imediatamente a palavra para a professora Márcia. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu agradeço a oportunidade, com orgulho que eu aceitei o convite de falar hoje à tarde aqui, tão poucos dias após ter defendido a minha tese de doutorado, e, então, eu preparei um excerto da minha tese para que, se acomodassem as nossas discussões hoje aqui acerca da biopolítica. Então, isso que eu trago para vocês faz parte de uma pesquisa maior que vem da minha tese de doutorado sobre o conceito de potência em Nietzsche e Agamben. Então, hoje eu nomeei aqui a minha fala como o Nietzsche de Agamben e a sua crítica à política como fisiologia. Nietzsche não é um autor que desenvolveu uma teoria política ao modo clássico e nem mesmo a política era objeto de interesse central em sua obra. Desse modo, não se pode falar em uma filosofia política de Nietzsche. Contudo, seus escritos apontam para implicações políticas a partir de seus posicionamentos filosóficos, que precisam ser consideradas e problematizadas no contexto civilizacional do século XIX e também dos séculos seguintes. No século XXI, Giorgio Agamben se ocupa em realizar um diagnóstico político a partir de uma genealogia das categorias em operação na política e critica o autor alemão quando este afirma que a grande política é aquela que irá se tornar a fisiologia senhora de todas as outras questões. No entendimento de Nietzsche, a política era secundária à cultura, resultado de um reatamento entre natureza e vida. Para que houvesse um melhoramento da política, era preciso primeiro revitalizar a cultura e privilegiar a arte como expressão máxima das capacidades humanas, como a mais elevada das formas de trazer ao mundo a visão dionisíaca e afirmativa da vida. Para Agamben, contudo, é perturbadora a aproximação que Nietzsche promoveu ao compreender a potência como fisiologia, sobretudo nas obras da maturidade, de Nietzsche, no caso. Aquela vida nua que estava no centro de interesses na polis grega volta a ser objeto de inquietação na civilização moderna, quando o paradigma do campo passa a operar como explicativo para a forma como a política se concretiza. Justamente uma das preocupações que Agamben enfrenta ao longo dos seus escritos é essa deriva da vida nua, da zoé, para o centro de interesses da política soberana, a biopolítica que se descortina no campo como paradigma da política e da exceção modernas. No homo satyr, seu intento é compreender o deslocamento da política, porquanto, em seu lugar originário, foi inserida a vida nua em uma exception, isto é, uma exceção na qual ela é incluída. Para Agamben, por si só, a vida é impolítica e é politizada através da exceção que o Ocidente opera através da política do ordenamento jurídico-administrativo. Agamben localiza a stasis, isto é, a guerra civil, no umbral da despolitização como solidariedade familiar, expressa pela atimia grega, dispositivo jurídico similar ao homo satyr romano. Em biopolítica menor, Agamben responde à questão da existência de um paradigma biopolítico desse tipo, dizendo que o Estado é uma máquina de desubjetivar e que os novos conflitos se dão no terreno da zoé, da vida biológica. Sua potência do não é a resposta a este Estado de coisas e se constrói a partir da herança aristotélica na qual a potência não se dissolve no ato, mas repousa intacta quando este se concretiza ou não. É a partir dessa compreensão que irá consolidar a sua concepção de potência do não como uma forma de resistência imbricada com a inoperosidade e a possibilidade de não passar ao ato contra o imperativo do dever ser enraizado desde Kant. Agora eu passo a fazer alguns nexos entre a vontade de potência e a grande política e depois eu vou para o segundo momento da apresentação. Crítico do modelo democrático liberal do seu tempo, Nietzsche apontava a transposição da degeneração cristã ressentida para a política através da igualdade de direitos e nivelamento da sociedade. Contudo, sua preocupação nunca foi colocar a política em primeiro plano, posto que ele se considerava, inclusive, como apolítico ou antipolítico, como pontua o autor chamado Thomas Brobger. Desde os tempos primeiros, Nietzsche traça uma distância entre cultura e Estado como incompatíveis, porquanto este é a expressão da baixeza do formigueiro, da aglomeração, dos tipos ressentidos que se unem em torno de uma representação de seu devido escravo, em desforra contra os tipos de espírito aristocrático. Em sua filosofia, não há uma preocupação objetiva com a política em termos ordinários. Pode-se falar, inclusive, em uma indiferença em relação à política como tal, embora seja plausível que suas preocupações de cunho estético, como aquelas já apresentadas em O Nascimento da Tragédia, resultem em implicações políticas potentes. Para compreender esse posicionamento, vale considerarmos o interesse de Nietzsche nos gregos como inspiradores da revitalização na cultura. Na terceira fase de sua obra, o filósofo cria o termo grande política para se referir àquele tipo de política que se contrapõe ao ressentimento e ao niilismo passivo que caracterizavam a pequena política do Novecento como lógica unívoca e expressiva da mentalidade judaico-cristã. Nesse contexto, a concepção de vontade de potência e suas conexões com a grande política também necessitam ser examinadas, seguindo a percepção de George O'Colly de que há muitos aspectos de ligação entre ambas. se Nietzsche não tem uma teoria de poder no sentido tradicional, é preciso compreendermos a inscrição da potência em sua esfera vital, biológica e, portanto, expansionista do ponto de vista de um querer sempre mais a vida como valor mais elevado. Patrick Wotling explica que a vontade de potência em Nietzsche diz muito mais respeito ao autodomínio e força superabundante. A conexão entre forças é aquilo que se define como vontade em Nietzsche, o que deve ser considerado para evitar compreensões inadequadas sobre a vontade de potência. Este princípio não significa que a vontade quer a potência ou deseja dominar. Se fosse o caso de pensar a vontade de potência em termos de dominação, isso incorreria em depender de valores estabelecidos, aqueles que a transvaloração quer revogar e substituir. A compreensão correta da vontade de potência é aquela de um princípio plástico de todas nossas valorações, como o princípio nascido para a criação de novos valores não reconhecidos. Para Nietzsche, a vontade de potência não se resume a desejar e ter, nem mesmo a dominar, mas em criar e dar. A potência não é aquilo que quer a vontade, mas sim aquilo que quer na vontade. Segundo Marton, cito, mais próximo da Arquê dos pré-seocráticos do que da Entelequeia de Aristóteles, o conceito nietziano de vontade de potência constitui um dos principais pontos de ruptura em relação à tradição filosófica. Fim de citação. Há que se pensar igualmente na força reativa e na vontade de negação que compõe o niilismo e o triunfo dos escravos na moral. Ainda que a potência queira uma vontade de vida afirmativa, que coloque a vida no mais alto patamar, é preciso ter em mente a advertência nietziana para esta outra vontade, aquela do ressentimento e da decadência. Assim, o triunfo não se dá pela potência em si, mas em oposição pela força de seu contágio, de seu ressentimento, que se une em uma só direção. Morto o deus niilista, o último homem toma o seu lugar, aquele para quem tudo é um grande envão, cuja vontade é uma vontade de nada. Este último homem precisa ser compreendido em contraposição ao além do homem, aquele capaz de conceber a transvaloração dos valores. Afirmar a vida e a terra são as grandes tarefas desses novos valores criados pelos filósofos do futuro. E aqui eu cito o professor Wilson Fresati. Em sua doutrina de vontade de potência, Nietzsche identifica o próprio impulso com esta busca por intensificação, o que elimina o sentido tradicional da vontade, isto é, o sentido teleológico de se querer algo, pois o impulso não pode escolher se intensificar ou não. Fim de citação. Dominante no último Nietzsche, conforme Campione, o conceito de vontade de potência é um projeto não concretizado objetivamente na forma de uma obra publicada, como nós todos sabemos. Contudo, é preciso levar em consideração a ideia de que essa ideia da vontade de potência norteava o centro de uma obra inicialmente pensada com este nome, anunciada no ano de 1886. No plano de escrita, havia uma importância igual entre o eterno retorno, vontade de potência e grande política, conforme aponta Chiara Piazzesi. porém, no começo de setembro de 1888, em Turim, a ideia da obra com este título é abandonada e, no final do referido mês, Nietzsche menciona ter levado a cabo o primeiro livro da transvaloração de todos os valores, ou seja, o anticristo. Era como se o projeto antigo, aquele da vontade de potência, tivesse sido substituído pelo novo da transvaloração. De toda forma, a doutrina da vontade de potência ganha um peso importante nos escritos no final de 1880 com a aurora e nos fragmentos dessa época, bem como na segunda parte de Assim Falou Zaratustra e nas três dissertações de Paragenealogia da Moral. Nesses escritos, vida é vontade e, mais especificamente, vontade de potência na sua conexão entre força e fraqueza, mas, sobretudo, vontade de superação de si mesmo. No corpo humano e nas suas funções orgânicas impera um sistema de obediência e comando e as vontades mais fortes conduzem àquelas mais fracas, não havendo outro tipo de causalidade do que aquela que é a vontade. Esse agonismo fisiológico conduz a uma eterna luta entre forças, intenção constante, cuja meta é afirmação e crescimento, uma relacionalidade universal. universal. O mundo, para Nietzsche, é vontade de potência em contínua afirmação. Tudo é vontade de potência no sentido de um agonismo universal. E, dessa forma, todas as vontades competem entre si para se afirmarem e se potencializarem cada vez mais. Em segundo lugar, falar em vontade de potência também é falar em hierarquia, por quanto interpretação e valoração estão conexas com esse âmbito fisiológico. Em um terceiro momento, é preciso atentar para a pluralidade da vontade de potência e não para uma compreensão que a pense como princípio, ser ou manifestação. Ao invés disso, o mundo é vontade de potência quando, e aqui eu cito Chiara Piazzesi, quando é o resultado da soma dinâmica de êxitos inumeráveis, sempre novos e móveis confrontos entre a vontade de potência singular que se agregam através das ligações entre a tensão agonística de um com o outro. Fim de citação. O corpo é uma organização pulsional e hierarquizada que obedece à lógica da vontade de potência e não é menos psicológica do que fisiológica, chegando mesmo a fundir-se. A vontade de potência se expressa na pluralidade de forças conflitivas que estão em relação e embate constantes para afirmar e expandir a sua existência. No prólogo de Uma Genealogia da Moral, Nietzsche questiona as condições sobre as quais foram criados os juízos de bom e mal e se eles expressam pujança, coragem e plenitude ou se, pelo contrário, são indícios de miséria, empobrecimento, degeneração da vida. A moral da compaixão, sintoma de adoecimento e vileza, pode conduzir a um novo budismo, de onde surge a exigência de se criticar os valores morais e transvalorá-los, subvertendo a mentalidade judaico-cristã. Não estariam a moderna democracia, pergunta Nietzsche, o anarquismo e a própria raça de conquistadores e senhores a dos arianos, sucumbindo fisiologicamente? Ainda na primeira dissertação, o filósofo detecta a característica insalubre do sacerdote assético e seu modo de vida, em contraposição àquele tipo do cavalheiro aristocrata, cujos juízos de valor primam pela saúde transbordante. Os sacerdotes, diz Nietzsche, são os mais terríveis inimigos, pois são impotentes e dessa situação se origina um ódio avassalador, de cunho espiritual e venenoso, que se dissemina nas mais invisíveis frestas da existência. O povo sacerdotal para excellence, o judeu, foi o autor da inversão dos valores aristocráticos e, a partir deles, é que se dá a revolta dos escravos na moral, como Hernani acabou de apontar. Revolução que se saiu vitoriosa e segue seu curso quando tudo se judaísa, cristianiza e plebeísa, quando o ressentimento cria valores. Quando surge no homem nobre, o ressentimento não tem esse matiz venenoso que possui no homem vil, posto que se derrama e se exaure, e não prossegue em infinitas vinganças imaginárias, que podem degenerar em doenças. No aforismo 13 da primeira dissertação, Nietzsche argumenta que não é surpreendente que as ovelhas se ressintam das aves de rapina, assim como não se pode esperar que a força não se expresse como tal, e eu cito Nietzsche, que não seja um querer dominar, um querer vencer, um querer subjugar, uma sede de inimigos, resistências e triunfos. Fim de citação. Isso seria tão contraditório quanto querer a fraqueza, que a fraqueza se expressasse como força. o surgimento do sujeito capaz de fazer promessas, mas também de esquecer, é o horizonte no qual se delineia a segunda dissertação, acerca da culpa e da má consciência e seus correlatos. Esquecer é não somente uma força inercial, mas uma força inibidora ativa, que bloqueia a consciência para que as coisas sejam assimiladas fisicamente, digeridas. O esquecimento é sintoma de uma saúde forte, ao mesmo tempo em que se desenvolveu como uma forma de sobrevivência humana, nasce a faculdade oposta, a memória, a capacidade de prometer. Talvez nada se equipare ao surgimento dessa minemotécnica na humanidade enquanto algo terrível na constituição do homem, psicologia duradoura concretizada através do sofrimento, martírio e sacrifício. No aforismo 12 da segunda dissertação, Nietzsche reitera que a essência da vida é a vontade de potência, na qual há uma primazia fundamental das forças espontâneas, agressivas e expansivas. Vale lembrar que tais ideias estavam em estreita conexão com o pensamento fisiologista do século XIX, em específico no que diz respeito à aplicação de conceitos como o de degeneração. Como Paul Bourget, o filósofo alemão se refere à decadência enquanto um fenômeno fisiológico de perda de potência, no qual acontece uma desagregação oriunda de um enfraquecimento mais geral em termos fisiológicos e que pode acometer indivíduos, povos inteiros ou uma civilização em termos mais amplos. Nesse sentido, o niilismo não seria a causa, mas a lógica da decadência e ajuda a compreender em que medida a transvaloração funciona como uma espécie de contramovimento a esse fenômeno. A partir desses elementos, pensamos que há pistas intrigantes para refletirmos acerca do tensionamento e da polifonia entre a vontade de potência em sua configuração fisiopsicológica e a grande política, que surgiria a partir da transvaloração dos valores em uma contraposição à democracia arrebanhada e niveladora. Indicamos essa possível tensão e polifonia, que é uma palavra que eu trouxe por não ter outra que expressasse melhor o que eu estava pensando, esse surgimento de várias forças que compõem a vontade de potência e não apenas aquela de âmbito fisiológico. Então, indicamos essa possível polifonia e tensão tendo em vista um outro tipo de potência ao qual a Gambem se refere e se inscreve para refletirmos acerca das possibilidades políticas e biopolíticas que se descortinam a partir da crítica nietzscheana à política e à democracia liberal. Nesse contexto, é preciso atentar ao argumento de Piacesi de que vontade de potência sintetiza dois âmbitos diversos, o mecanicista e o valorativo. Isto é, aquele que diz respeito ao campo fisiológico e aquele outro que se reporta ao aspecto da possibilidade da contestação de estruturas niilistas. Em separado, essas instâncias não se sustentam, ao passo que, em relação agonística, são complementares e explicam o cerne da vontade de potência. Agora eu passo a um segundo momento da minha apresentação, onde eu teço aproximações entre a crítica que a Gambem faz ao modo como Nietzsche se refere à política como fisiologia, à grande política como fisiologia. Como analisamos em nossa pesquisa de doutorado acerca do conceito de potência em Nietzsche e a Gambem, a filosofia de Nietzsche encontra-se presente na obra do filósofo italiano como um interlocutor importante, embora com a ressalva de que Nietzsche não seja um interlocutor central na obra de a Gambem, como bem aponta Vanessa Lenn e como recordou o Hernani há pouco. Mas ele é sim um interlocutor importante que aparece por diversas vezes nas obras de a Gambem. Nesse contexto se encaixa a contraposição de a Gambem à centralidade da biopolítica como preponderante em nosso tempo. Analisar as referências a Nietzsche na filosofia de a Gambem é um desafio, porque não há uma linearidade em sua compreensão sobre diversos conceitos nietzschianos. Vanessa Lenn afirma que as referências ao filósofo alemão perpassam toda a obra de a Gambem, porém, porém, é preciso perceber que se tratam de leituras oscilantes, multifacéticas e inerentemente plurais que a Gambem faz de Nietzsche. Palavras da Vanessa Lenn. E que o eterno retorno ocupa patamar central das suas preocupações, mudando de compreensão à medida que a obra de a Gambem é escrita. A Gambem assume outro posicionamento acerca do eterno retorno, a fim de propor uma filosofia da potência que se harmonize com o passado. Portanto, não se pode falar em uma interpretação unívoca acerca das menções de a Gambem à Nietzsche, mas de nuances que são estabelecidas no decorrer da sua reflexão, culminando com a sua ideia de potência e política em o uso dos corpos, última obra do projeto Homo Satir. E no Homem Sem Conteúdo é explícita a concordância e a importância que a Gambem concede à vontade de potência nietziana e seus nexos com a arte. Sarah Scheibenberger, que leciona na Universidade de Leipzig, acredita o surgimento da potência do não justamente a um conceito de vida tardio em a Gambem. e alerta para uma ambivalência no sentido da potência gambeniana que pode ser entendida somente se for tomada em consideração a separação inicial com o filósofo alemão. Em Poder Soberano e a Vida Nua, um ano após o lançamento de O Homem Sem Conteúdo, que eu acabo de comentar, a Gambem parece estar decidido a se afastar das concepções nietzianas ao alertar para a importância do surgimento de outra ontologia da potência. que supere a preponderância do ato sobre a potência dentro da tradição aristotélica a qual se filia. Aqui se percebe seu distanciamento em relação à potência naturalizada em que o ato se esvanece e esgota na potência. Uma possível leitura desse momento teórico, é uma hipótese que eu lancei na tese, uma percepção que eu tive, é que em Um Homem Sem Conteúdo, a Gambem não possuía uma teoria própria da potência, como aquela de potência do não, que ele vai expressar no poder soberano e na vida nua. E assim, é compreensível que as suas ideias estejam mais próximas daquela de Nietzsche nesse momento. À medida que amadureceu a sua perspectiva de potência do não, a Gambem por vezes esmaece a concordância com Nietzsche em seus escritos e por outras se reaproxima em alguns aspectos, oscilando em seu entendimento sobre o eterno retorno. Em todo caso, Nietzsche adquire importância na trajetória gambeniana, tendo em vista que é justamente por tomar um outro rumo acerca da potência que a Gambem pode criar e propor a sua política que vem. Assim, seria a tentativa contida no último Nietzsche com o eterno retorno, uma impossibilidade de distinguir potência e ato. Em o uso dos corpos, das cinco referências feitas a Nietzsche nos interessam sobre a maneira a primeira e a última. Reportando-se a questão da existência a partir de Aristóteles, a Gambem retoma a ideia nietzschiana de que não há outra representação para o ser do que a própria vida através da autossuperação do dever, advertindo que a tarefa do pensamento e da política do nosso tempo são, cito a Gambem, trazer à luz fora de cada vitalismo a relação íntima entre ser e viver. Fim de citação. Na última referência em O Uso dos Corpos, a Gambem retoma a problemática que trazem poder soberano e vida nua e questiona sobre o que pode significar um modo de vida que tenha por objeto somente a vida ela mesma, cuja tradição política ocidental compreendeu sempre como sendo vida nua. Seria algo como viver a Bios e a Zoé de forma indissernível. É então que o filósofo italiano assinala o limite e o abismo que acredita residirem no conceito nietzschiano de grande política como fisiologia, algo que pode tornar a vida nua o centro da política. Não poderia ser mais clara a crítica que a Gambem tece a Nietzsche na obra de encerramento do homo satyr, qual seja, aquela de reduzir a grande política a um recorte fisiológico, fazendo Bios e Zoé pairarem numa zona cinza de indistinção, confundindo-se. Em outras palavras, o projeto homo satyr começa e termina com uma crítica recorrente a esse tipo de política, a biopolítica. esse é um tensionamento entre a concretização da transvaloração dos valores como possibilidade de superar o niilismo e criar o lastro para a vinda de uma grande política, pois insere no campo da fisiologia uma questão política que precisa operar no paradigma da autonomia e da construção coletiva dos sujeitos. No epílogo de uso dos corpos, a Gambem oferece aquilo que ele nomeia como elementos para uma teoria da potência destituinte e que guardam centralidade na análise sobre os escritos da política no seu pensamento. O filósofo assinala que seu objetivo com a arqueologia da política realizada no homo satyr não era a correção de conceitos ou instituições da política ocidental, mas deslocar o lugar e a estrutura originária da política. Então, relembra que a exceptio é a estrutura original da política com a inclusão exclusiva da vida nua, paradoxalmente, um impolítico que funda o espaço da política. A vida nua é aquela que é separada da sua forma, dispositivo que deve ser desativado para pensar outra dimensão da política. A Gambem rememora que em estado de exceção a descrição da máquina jurídico-político-ocidental era aquela de uma estrutura dupla, com elementos coordenados, porém heterogêneos, normativo e jurídico, relativos a potestas, e anômico e extrajurídico, relativos a autóritas. A articulação entre ambos ocorre com a operatividade do dispositivo do estado de exceção, e aí se impõe um limiar de indistinção entre anomia e nomos, vida e direito, autóritas e potestas. Essa máquina se torna letal quando ambos os elementos coincidem e combinados se tornam uma regra. Situação semelhante é apresentada em O Reino e a Glória, quando a inoperosidade da vida é capturada pela máquina econômico-governamental, preenchendo seu vazio com a glória, aclamações e suporte midiático. E aqui há uma influência fortíssima de Guy Debord nos escritos de Agamben nessa questão sobre o espetáculo de suporte midiático. Do mesmo modo como a cidade se funda sobre a bipartição da vida em vida nua e vida politicamente qualificada, Agamben alerta que o humano se define através da exclusão e inclusão do animal. A lei através da excéptil da anomia. O governo através da exclusão da inoperosidade e sua captura na forma da glória. O problema central é a inoperosidade e a exibição do vazio que reside no centro da máquina da cultura ocidental. Normalmente, se pensa a política na modernidade a partir da categoria de poder constituinte que pressupõe o poder constituído dele originário. Por essa razão, se o que está em discussão é inoperosidade, é preciso que se reporte a uma nova figura política como contraponto a ser chamada, ainda que em sentido provisório, como Agamben o faz, de poder destituinte, que não tenha como cerne a violência constituinte do direito, mas estratégias novas, cuja definição é a tarefa dessa política que vem. Contudo, há uma dificuldade de se pensar a potência de instituinte para além da relação soberana de bando em relação ao poder constituído. E seria importante formular uma política que transcendesse o estatuto de relação para que pudesse se concretizar o que Agamben chama de poder destituinte, tendo em vista a relação ontológica que não se configura em relação. A definição de potência destituinte, segundo Agamben, eu cito, é aquela capaz de depor a cada vez a relação ontológico-política para fazer aparecer entre seus elementos um contato, definido unicamente pela ausência de representação. Fim de citação. Delineia-se, então, a proximidade entre inoperosidade e potência destituinte, porque ambas têm a capacidade de desativar e tornar inoperosas as estruturas, abrindo para novos usos possíveis, como a estratégia destituinte de Paulo de Tarso e seu catargeim, ao viver uma forma de vida do modo como se não, o que equivale a depor sem abdicar, que é a forma como Agamben se apropria, retrabalha os conceitos de Paulo de Tarso. Desativar a operosidade é uma experiência da potência com a característica de ser uma potência do não. Ao desativar um dispositivo, a potência se converte em forma destituinte, unindo inoperosidade e desativação. Após essa breve análise acerca da política em Agamben, devemos retomar o fio que a conecta aos escritos de Nietzsche. Sem dúvida, o pensamento do filósofo alemão não pode ser entendido somente a partir da perspectiva da vontade de potência em termos fisiológicos, o que seria um equívoco. Por quanto a transvaloração dos valores, o eterno retorno, o amor fati e o próprio perspectivismo são potentes contrapontos que podem revitalizar a vida e a política através da elevação da cultura e estão diretamente implicados com o aspecto volitivo, nesse caso. Devemos recordar ainda da conotação específica do termo fisiologia em Nietzsche, conforme as pesquisas do professor Fresati, que necessita ser pensada no conceito da doutrina da vontade de potência, ligada à ideia de fisiopsicologia e da luta entre os quanta de potência, passando pela afirmação e superação dos corpos até atingir instituições como Estado, religião e filosofia. Dessa perspectiva, a grande política é perfeitamente compreensível no pensamento nietzschiano, mas representa uma aporia do ponto de vista de Agamben. De qualquer forma, Agamben demarca uma nova e importante separação em relação a Nietzsche, reiterando sua posição sobre a potência contida em poder soberano e vida nua, seu rechaço ao eterno retorno em O que resta de Auschwitz e a crítica em Opus Dei à inexistência de uma genealogia do dever na genealogia da moral, assim, reafirmando seu conceito de potência do não como decisivo para engendrar uma política que vem e, desse modo, uma política que opere fora do paradigma da operosidade ocidental, da soberania e da captura biopolítica. Acreditamos que essa análise política alicerçada nas filosofias de Nietzsche e Agamben nos oferece elementos importantes para repensarmos os desafios da política e da democracia liberal, refletindo acerca do lugar da representação, da economia como critério norteador da política e de como a construção de novas formas de vida pode abrir espaço para uma política mais revitalizada e distante da mediocridade. O conceito de soberania em específico é confrontado por Agamben, pois se alicerça naquele tipo de política cujo norte é a operatividade. Sua proposta é pensar a política que vem tomando em consideração o modelo aristotélico de potência do não. A contundência da crítica realizada por Nietzsche descortina em pleno século XIX as dificuldades de se pensar a democracia em uma sociedade massificada e aferrada ao nivelamento e mediocridade. Seu pensamento aristocrático não quer reabilitar a democracia. Entretanto, a elevação cultural que brota de sua filosofia abre perspectivas para se pensar um cultivo do espírito que purgasse as limitações igualitárias negativas da democracia que ele conheceu. Sua cultura aristocrática, portanto, traz consigo um espírito crítico que opera como uma contraforça frente ao depauperamento político moderno criando oportunidades de liberdade e práticas de sociabilidade. A polifonia entre a vontade de potência que busca a vida como critério mais alto em um âmbito fisiopsicológico e a transvaloração dos valores enquanto espaço para a eclosão do dissenso e possibilidade de resistência pode ser o campo fértil para uma existência que mantenha o conflito agonístico que rege as relações humanas, uma forma de vida que não se submeta à regra que a moral judaico-cristã impõe como a única válida. Obrigada. Obrigada, Márcia, pela instigante intervenção. Essa mesa é bastante rica, bastante instigante, muitas ideias nessa relação entre Nietzsche e Agamben, biopolítica. Eu, por isso, aproveito e passo imediatamente a palavra ao público. O professor Jacóia. O professor Jacóia estava indo, hein? É que a gente não enxerga as pessoas. A gente não enxerga. Agora está um pouco melhor. Bem, muito obrigado por ambas as exposições, aliás, como sempre, muito bem feitas, muito competentes, muito talentosas e instigantes, realmente maravilhosas. Eu queria fazer uma única pergunta para ambos. e ela diz respeito a essa questão da relação biopolítica Agamben-Nitt. Nós sabemos que o conceito de biopolítica mais frequentemente ligado ao pensamento do Giorgio Agamben, posto, digamos assim, com maior frequência em circulação através da frequentação da obra do Agamben, invoca uma certa filiação à obra do Foucault, em particular ao primeiro volume da história da sexualidade. Mas nós sabemos que no desdobramento da obra do Foucault, sobretudo em defesa da sociedade, existe um vínculo conceitual, histórico, entre biopolítica e racismo. Eu, aproveitando os generosos e riquíssimos elementos que vocês deram, fiquei pensando um pouco a respeito disso. e não seria, digamos, despropositado pensar que uma reflexão que unisse esta tríade biopolítica Agamben e Nietzsche incluísse uma reflexão sobre o racismo. Eu me pergunto, então, como é que vocês veem a questão do racismo na obra destes autores? Eu estou me referindo a isso porque o Hernani muito enfaticamente, e, aliás, com a precisão de sempre, mostrou que imputar a Nietzsche antissemitismo é uma estupidez. Porém, frequentemente se imputa a Nietzsche racismo. Eu acho que está na hora de a gente elaborar um pouco o conceito de que conceito de raça nós estamos trabalhando aqui e que significa raça nesses três autores para a gente ter um pouco mais de clareza a respeito da discussão que se torna cada vez mais urgente em relação a esse problema quando se fala em biopolítica. Então, Oswaldo, muito obrigado. Primeiro, eu quero dizer que eu sou muito mais um leitor de expósito do que um leitor de Agamben. A minha leitura do Agamben é, às vezes, muito mais para acompanhar o trabalho de um aluno, mas ela se resume muito, muito ao primeiro volume do Almo Sassi, ao Estado de Exceção, de textos mais curtos que eu gosto, o Pilatos, e o que resta de Auschwitz, o texto sobre o apóstolo Paulo, e, na verdade, me interesso muito mais pelas interpretações do Benjamin, que o Agamben faz de Benjamin. Aliás, devo lhe dizer que a Brigada Benjamin vai organizar um pequeno evento sobre essa interpretação do Agamben. Então, você já viu que a gente não... Então, a interpretação das teses. Então, eu teria, para te dizer, exatamente muito pouco. Mas, eu gostaria de tomar outra provocação a propósito do conceito de raça. Bom, aí eu diria o seguinte, eu diria que a minha perspectiva de leitura dessa relação, quando pergunto sobre o lugar, então, da questão da raça e do racismo em Nietzsche, como é que nós podemos cruzar isso com a biopolítica, ela vem de uma indagação que é uma indagação muito do expósito. Quer dizer, o expósito parte do princípio quase que... Bom, é que a questão da política em Nietzsche foi colocada de um lugar secundário por causa da apropriação dele pelo nazismo e que a gente não pode deixar de enfrentar essa questão, de enfrentar essas questões que se deixou de lado. eu diria, talvez com certo exagero, como se o processo de desnazificação de Nietzsche foi tão necessário que parece que ele não fala nada de política, ou então de que essas questões não pudessem ser retomadas. A posição do expósito é uma posição assim, nós não podemos esconder, por exemplo, os elementos da eugenia. Quer dizer, nós não podemos esconder o que há no pensamento de Nietzsche que o liga inexoravelmente com essas questões dramáticas do século XIX. Mas, ele vai dizer, mas isso não é tudo e talvez não seja o principal. Quer dizer, o principal e o mais importante para ele é que o conceito de vida em Nietzsche proporciona uma outra coisa. Quer dizer, a possibilidade, então, de uma biopolítica afirmativa, ela está diretamente relacionada com as possibilidades abertas pelo próprio conceito de vida em Nietzsche. e abertas também, é claro, pelo horizonte imunitário criado pela filosofia política clássica e que o Nietzsche, digamos, destrói, desconstrói inteiramente. Por exemplo, essa desconstrução se dá, isso aqui é um pouco, o expósito não diz isso, sou eu que estou dizendo um pouco, lendo, por exemplo, o famoso aforismo, a famosa sessão 11 da primeira dissertação, quando aparece a questão da besta loura, que é justamente ali que nós temos, assim, um contraponto total e absoluto com as teorias contratualistas e, principalmente, com a hipótese do estado de natureza em Rousseau. Quer dizer, ao contrário, o Nietzsche fala, enfim, o Nietzsche coloca, então, uma nova concepção de inocência e, principalmente, ele fala desse estado em que a ave de rapina está absolutamente solta. em que ela não conhece nenhum freio, nenhuma lei, absolutamente nada. Então, que o estado de civilização, então, é justamente domar, domesticar a ave de rapina, torná-la um animal enfraquecido, doente, etc., etc. Então, quer dizer, nesse sentido, o que o expósito pensa é de que há alguma coisa no lugar disso. não há apenas levar o esgotamento a essas categorias da filosofia política clássica, mas há alguma coisa que vai, digamos, uma proposição de Nietzsche, uma afirmação da vida, do potencial criativo, etc., etc., etc. Bom, então, acho que isso é uma coisa. Quer dizer, para te dizer que o meu interesse maior é entender esse capítulo sobre Nietzsche no Bios, do espósito. meu maior interesse. E depois as consequências disso, por exemplo, com Vanessa Leme, que nem sempre concorda com o expósito, enfim. Agora, quanto a questão, para mim, o fundamental é o tão, quer dizer, quanto a questão da raça e do racismo, eu penso que, quando Foucault se refere à questão da raça e do racismo no século XIX, ele também está se referindo a esse horizonte das teorias racistas do XIX, que, no caso da Alemanha, tem essa peculiaridade, essa especificidade. Que Nietzsche flertou com Gobinot, que Nietzsche flertou com Lombroso, é claro em várias passagens. Entretanto, ao mesmo tempo, os resultados dessa pesquisa foram absolutamente fundamentais para ele, eu penso. Fundamentais justamente para que ele mudasse e para que ele entendesse bem que é possível se fazer uma crítica do judaísmo sem necessariamente ser antissemita. Então, essa que é a minha posição. Essa é a minha posição. Então, quer dizer, nós não podemos, nesse sentido, pensar que a discussão da raça e do racismo, que são palavras que aparecem no texto de Nietzsche, no final da sua reflexão, possam ser incorporadas por um dispositivo biopolítico destruidor, aniquilador da vida. Professor Jacóia, boa tarde, muito obrigada pela pergunta que o senhor me dirige. Fico muito honrada com a sua questão. E o que eu lhe digo é o seguinte, em Agamben, existe um esforço bastante grande de fazer uma compreensão de como esses dispositivos de exclusão operam dentro do nosso tempo. E, para isso, ele mostra exemplos disso através de várias figuras, como o homo satyr, do direito arcaico romano, mas também se reporta a figuras muito atuais dos nossos tempos, como os refugiados, por exemplo. O que nos mostra que a figura do racismo, seja racismo de Estado, ela também pode ser potencialmente interpretada a partir das concepções de Agamben. Por quê? Porque tudo que Agamben procura é justamente que nós possamos desvelar uma autêntica forma de vida, que é aquela vida que não esteja reduzida ao mero fazer, ao imperativo do dispositivo, da operosidade, de todas as coisas que nós nos encontramos, digamos assim, numa palavra bem pessimista, subjugados. Então, eu penso que o racismo como uma categoria importante de enfrentamento, que nós poderíamos utilizar essa chave de leitura dentro de Agamben. Sobre Nietzsche, é conhecido de todos aqui a impostura e as apropriações indevidas que foram feitas com o pensamento dele, sobretudo nessa questão do nacionalsocialismo, que se reportava ao racismo contra, principalmente, os judeus, mas a outros grupos também. E, bem, o que eu penso é que nós precisamos sempre fazer esse esforço de desvelamento do que realmente Nietzsche queria dizer dentro dos seus contextos, guardadas as circunstâncias, retornando sempre a essas referências, como o Hernani fez esse trabalho aqui de uma hermenêutica de onde saem essas ideias do racismo e da raça em Nietzsche. E essa leitura que Expósito faz me parece também muito interessante de se pensar que é dessa biopolítica afirmativa de Nietzsche, que também é mencionada bastante por Vanessa Lehm. Eu penso que essas chaves de leitura seriam muito importantes para nós pensarmos a questão do racismo a partir delas. Não sei se respondi a questão para o senhor. Obrigada. William? Obrigado. É muito bom sempre discutir filosofia ainda em tempos que a gente está, em tempos sombrios. Bom, eu tenho duas questões ao professor Hernani e uma questão com a Márcia. A primeira consideração, na verdade, eu vou fazer ao professor Hernani e depois faço a Márcia. O professor Hernani começou dizendo que a Gambem, também talvez Expósito, não teriam dado atenção à soberania de Foucault. e aí fiquei aqui pensando, pensando se de fato Foucault teria delineado uma possível teoria da soberania, já que, embora o ponto de partida de a Gambem e Expósito sejam os textos anteriores, é muito conhecido que será a insegurança, território e população e depois o nascimento da biopolítica que eles vão retomar essa questão. E eles vão muito problematizar essa relação por causa dos acontecimentos do campo. A soberania vai ser, sobretudo, problematizada por a Gambem em relação ao campo, porque, segundo ele, Foucault tinha se furtado a analisar o campo com uma profundidade, porque ali a teoria da soberania seria propriamente avaliada. e aí fiquei me questionando se, de fato, a proposta de Foucault, quando ele, já em seu Segurança, Território e População, ele já começa a desenvolver a sua obra e ele começa a trabalhar sobre o conceito de biopolítica e ali ele parece articular muito mais uma anatomia da política do que propriamente o sentido de uma soberania. E aí as práticas governamentais começam a ser inseridas e parecem, então, a ocupar em determinado momento aquilo que era a soberania. Então, parece que existe uma leitura de Agamben de que, até determinado Foucault, em determinado momento, Foucault analisou as categorias da soberania e, para ele, em determinado momento, sobretudo com o neoliberalismo, a soberania deixou de imperar porque houve o predomínio das práticas governamentais. quando Agamben parece não ter dado atenção, penso que, na verdade, Agamben reconhece que Foucault analisa, mas ele, na verdade, estabelece que há um limiar. Foucault não conseguiu avaliar profundamente os campos de concentração da forma que eles deveriam ser analisados. tanto quando nós lembramos de Foucault, quando ele vai analisar o estalinismo, o nazismo, é bem curto, já está no final da obra e ele simplesmente, simplesmente não, ele analisa muitas passagens, mas ele sequer se volta a falar do nomos, do que estava acontecendo ali. Então, a compreensão de Agamben é que Auschwitz, por exemplo, explica a biopolítica, mas também deve ser explicado pelo ponto de inflexão da soberania. Isso que Foucault não teria avaliado. Então, a primeira consideração que eu tenho é essa. Será que, de fato, Agamben não deu atenção ou Foucault, na verdade, não desenvolveu uma teoria da soberania completa, como nós podemos falar que existe em Agamben, como existe em outros autores, porque a sua preocupação maior era o exercício dos dispositivos de poder na sociedade e suas formas de exercício sobre a vida. Então, essa é uma primeira questão. A minha segunda questão é em relação ao expósito, sobretudo no que você coloca, onde ele vai analisar a presença de Nietzsche, que é no capítulo sobre a biopotência que ele vai analisar, uma biopotência. E lá, expósito vai analisar e vai começar a citar várias vezes o pensamento de Nietzsche para mostrar essa presença de que a raça era central no pensamento de Nietzsche e que ele tinha, e ele tem várias passagens, não só em bios, biopolítica e filosofia, mas na comunitas, na imunitas e nas obras mais recentes, ele tem várias passagens que ele vai ter uma certa desconfiança da forma que Nietzsche pontuava a questão da raça. Então, ele cita, por exemplo, o expósito cita, Nietzsche, em seus fragmentos, está preocupado com criar uma humanidade como um todo de maneira que ela dependa de mensurar a posição das raças, dos povos, para garantir a sua fisiologia política. quer dizer, isso, expósito citando literalmente Nietzsche, por volta da página 140. Então, a questão que me paira é, expósito faz toda a sua análise em torno dessa, da biopolítica, de um pensamento biopolítico de Nietzsche a partir do paradigma imunitário. E ele está muito mais preocupado em observar que existe uma tensão no pensamento de Nietzsche que é muito importante. E essa tensão do pensamento de Nietzsche é tão importante que, se retirar da categoria de raça, talvez o paradigma imunitário não poderia ser pensado. E essa categoria de raça, ela também é tão essencial que o paradigma imunitário, se retirar do paradigma imunitário, não poderia ser pensado, assim como a biopolítica afirmativa. quer dizer, para produzir a vida, é preciso negar aquilo que já está negando, vai dizer espósito. Então, tanto o excesso da aristocracia quanto a moral de rebanho precisam ser negada por aquilo que, por algo externo, então, uma negativa da negação. E aí, fico pensando, se retirar dessa categoria de raça do pensamento de Nietzsche, como o espósito coloca, então, não faria tão bem sentido pensar nenhum paradigma imunitário de uma biopolítica afirmativa, porque a biopolítica afirmativa, ela vem, de fato, para inserir dentro desse contexto e fazer com que a vida produza mais. O exemplo mais clássico que você cita é o nazismo. Nessa ótica do nazismo, o nazismo também é uma forma de biopolítica afirmativa, porque ela faz viver quem? Ela faz viver certos grupos de raça. Então, essa biopolítica afirmativa, eu vou inserir dentro de um contexto, eu vou precisar imunizar dentro desse contexto e eu vou matar certos indivíduos, mas eu vou matar certos indivíduos para fazer com que outros indivíduos vivam. Então, nesse sentido, professor Hernani, o meu pensamento, a minha questão é, será que essa questão de raça, se retirada do pensamento nietzschiano, as categorias de espósito conseguem permanecer? Obrigado. E a questão para a Márcia que eu fiquei pensando é, a Gambem vai lá em Aristóteles pegar o conceito de potência. E, quando ele vai lá em Aristóteles buscar o conceito de potência e vai estabelecer a ideia de uma potência que pode ser e uma potência que pode não ser, essa categoria de potência em Aristóteles é uma categoria da física, da physis, da natureza propriamente dita. E a Gambem vai criticar depois a categoria de vontade de potência em Nietzsche. Bom, e aí eu comecei a recortar. A categoria de vontade, se a gente voltar também a Aristóteles para ser mais fiel, se a gente volta à categoria de vontade, ela estaria localizada em uma esfera deliberativa, na esfera da vontade. Enquanto a ideia de potência estaria mais voltada à ideia de physis, à ideia da física. Então, eu fiquei pensando que não faria mais sentido pensar a proposta de Agamben, já que ele quer conjecturar uma forma de vida, um modelo de vida que é ético, não faria mais sentido pensar esse modelo de vida a partir da vontade, da própria vontade de potência, porque já que a potência do não, em Aristóteles, para ser bem fiel a Agamben, ela é da física, como que essa potência física vai se manifestar se não pela vontade dentro da ética? Agamben critica o pensamento de Nietzsche, mas a questão é, se não for pela categoria da vontade, onde existe também, proximamente, a categoria da liberdade, se não for por essa categoria, a potência do não é invalidada, ela simplesmente vai existir, mas ela não pode ser manifestada. Então, queria te escutar, Márcia, sobre o que você pensa em relação a essa vontade, quer dizer, por si só, basta ter a potência do não ou essa potência do não, ela vai ter que ser exercitada por meio da vontade. Obrigada. Ok, então, rapidíssimo. Wilson, William, William, primeira coisa, a única vez que Foucault tratou do século XX foi no nascimento da biopolítica, ponto, que o objeto do Foucault não é exatamente o do Agamben. Quer dizer, é claro que isso não estou querendo desculpar Foucault, mas eu estou só querendo justificar, quer dizer, que se Foucault não tratou do nazismo, se ele não tratou, enfim, mais, mais, com mais profundidade da questão do nazismo e do campo de concentração ou ainda do estalinismo ou do... porque o objeto dele não era esse, propriamente dito. Quer dizer, repito, a única vez que Foucault analisa demoradamente algo do século XX é no nascimento da biopolítica. Então, agora, na verdade, a minha implicância é tomar o Agamben como uma referência para entender Foucault. eu acho que isso não é possível. É claro que ele dá muitas... ele faz observações muito interessantes, mas tomar aquele primeiro capítulo da vida nua como um capítulo que vai nos fazer entender Foucault, o que Foucault entendeu como biopolítica, aí eu acho absurdo. Quer dizer, porque aquele texto é muito... eu acho que aquele texto é sugestão. ele serve, como você viu para a Agamben, de uma sugestão. Ele serve, como você viu para a Agamben, isso é muito importante, de uma indicação. Porque, se você vê o procedimento dos livros em Foucault, a partir da história da sexualidade 1, é de uma profunda condensação. Ele não vai mais repetir nenhum livro do tamanho de Vigar e Punir, muito menos de Palavras e as Coisas e muito menos de História da Loucura. Então, quando Foucault começa a preparar os livros, o princípio da condensação, digamos assim, que é um princípio nietziano, se a gente lembrar a passagem do Crepúsculo dos Ítolos. Eu queria escrever em poucas linhas o que o resto do mundo gasta páginas e páginas para escrever. Então, aquele último capítulo da História da Sexualidade 1, ele é um capítulo extremamente condensado, resultado do curso Segurança, Território e População. Desculpa, do curso em Defesa da Sociedade. Mais ainda, mais ainda, é uma coisa assim que eu fico perguntando para os que estudam a Gambem. Onde está a sexualidade? Eu procuro desesperadamente não tem. Se tem, deve estar, sei lá, obscura para os meus olhos cegos. Entendeu? Porque o segundo capítulo da História, quer dizer, na História da Sexualidade, não há biopolítica sem dispositivo de sexualidade. Não há. e isso vai mudar, quer dizer, nas formulações diferentes do conceito de biopolítica. Entende? Então, acho que a questão, na verdade, não é assim, ver, a questão é tentar entender o dispositivo argumentativo do Agamben, quem estuda a Gambem, e o dispositivo argumentativo do Foucault, quem estuda o Foucault. Mas, como eu vou em muitas bancas, eu sempre fico pasmo, porque agora o Agamben explica tudo. Então, o Agamben está sofrendo esse processo que um dia todos, todos aqueles filósofos que ganham uma notoriedade acabam tendo. Entendeu? Ou seja, eles acabam se transformando em uma chave explicativa de tudo. Então, eu sempre aproveito um pouco as oportunidades que eu tenho para fazer um pouco as coisas que eu reparo os que eu considero importantes. Então, o que eu considero importante como pesquisador de Foucault é o seguinte, toda a interpretação de Foucault anterior à publicação dos ditos escritos em 94 e dos cursos a partir de 99, ela é uma interpretação problemática. Ela é problemática porque, da mesma forma que antes da edição Cori Montinari e da organização dos póstumos de Nietzsche, as grandes interpretações de Nietzsche, mesmo de Heidegger, de Lovett, Deleuze, etc., etc., são problemáticas por problemas editoriais, a mesma questão à obra de Foucault, que continua inacabada e incompleta. no ano que vem vão sair as aulas de Foucault em Lille, de 1955. Então, tudo que a gente fala hoje em dia sobre Foucault é sempre uma coisa provisória, mas a mesma coisa é o Agamben, gente. Você entra em uma livraria, tem cada mês um livro. Então, é um desespero, eu acho, ser também pesquisador em Agamben. Essa é a minha primeira observação. Quer dizer, não é uma luta para quem disse melhor, mas é apenas para dizer que quando o Agamben diz que o Foucault não tratou disso ou daquilo, não era isso que ele queria. Mas eu pergunto onde está a sexualidade em Agamben, porque ela é fundamental em Foucault. Entendeu? E, para mim, tem um apagamento dessas discussões. Entendeu? Quer dizer, a discussão posterior sobre a biopolítica, ela apaga ou ela trata secundariamente, lateralmente, aquilo que é fundamental para o Foucault. Bom, o quarto livro da história da sexualidade mostra isso à exaustão. Sua segunda pergunta, eu aqui abri meu texto sobre específico sobre o expósito, para ver se eu consigo responder a você, principalmente o que você colocou sobre a questão da raça e o papel que ela representa em Nietzsche. O que eu quero dizer para você, e eu pensei que eu tivesse sido super hiper claro, é que o expósito, ele afirma e ele diz que é preciso enfrentar essa questão. Que é como ele dissesse assim, tem isso que eu falei, essa desnazificação ao extremo, e com o qual nem ele, eu acho que nem Agamben concorda. de certa forma, o Agamben, o expósito, vê que há uma ligação, entendeu? Possível, quer dizer, há muitas afirmações de Nietzsche que podem ter sido facilmente apropriadas pelo nazismo. Eu cito, principalmente, os póstumos sobre a eugenia, no final, que são já dos fragmentos de 18. Aquilo que você cita é justamente a propósito da grande política, que é o mesmo problema que o Agamben coloca sobre a dificuldade de pensar a grande política como fisiologia. o expósito, a gente sabe que tem os bastidores, ele foi muito, não é muito amigo do Agamben, mas ele leu o Agamben e pegou muita coisa do Agamben. Isso é verdade. Então, a minha posição é a seguinte, de fato, se você retira, não tem como, mas o grande problema, eu insisto, é que o expósito vai dizer, mas não é só isso. Entende? Mas não é só isso e isso não é o mais importante. Quer dizer, na verdade, o que o expósito está colocando e é por isso que ele retoma uma certa interpretação francesa de Nietzsche. Isso é importante também, isso causa horror para certas hostes de estudiosos do Brasil, no Brasil de Nietzsche, porque está tudo errado, você não pode falar. Mas o expósito, ele retoma momentos importantes da recepção francesa de Nietzsche, que foi uma recepção que antes mesmo, pelo menos publicamente, do que na Alemanha, se coloca contra a apropriação nazista de Nietzsche. Ele retoma a figura de Bataille, por exemplo, como retoma vários aspectos da interpretação do Deleuze, não aqueles que a gente sabe que está equivocado, que está errado, enfim, que todo mundo sabe que está. Então, eu penso assim, eu penso que essa é a questão para mim, essa é a questão que eu pretendo desenvolver, que eu pretendo entender. por que o Espósito faz todas essas observações para depois dizer isso não é o mais importante. Ele diz isso, tem uma outra via, tem um outro caminho, tem um outro Nietzsche, esse Nietzsche afirma a vida. e aí eu, o Wilson, William, eu não acho aí que quando o Espósito diz isso, ele está pensando em uma outra forma de organização, quer dizer, uma biopolítica afirmativa, se ela trata, se ela tem no seu horizonte a ideia de raça, é aquela que o aforismo da gaia-ciência para mim expressou ainda há pouco, entendeu? Quer dizer, não é no sentido mais das distinções biológicas, mas no outro sentido, dos que afirmam a vida, dos que não afirmam a vida, mas a possibilidade existe. Mas isso também tudo é muito novo, está em aberto. Tem um livro desse tamanho, eu me esperando, de um italiano que mora em Frankfurt, estuda em Frankfurt, porque também tem uma outra questão que, para mim, a pesquisa é importante. Por que a filosofia italiana redescobre Foucault, o tema da biopolítica, etc., etc., etc.? Não é por acaso. O Espósito, quando fala da filosofia italiana, ele fala pouco nisso. William, obrigada pela pergunta. você tem razão ao apontar essa dualidade que existe dentro de Aristóteles, mas eu acho que ela não invalida a ideia de Agamben da potência do não, porque o próprio Agamben argumenta, naquele livro que saiu em 2017, o Carman, em um dos ensaios, ele argumenta que justamente o dispositivo da vontade foi uma invenção do Ocidente para cercear e para controlar a potência. Ou seja, as duas categorias não se invalidam, porque Agamben insiste nessa primazia da potência como algo que é intrínseco e originário aos seres humanos e que somos os únicos capazes de nos colocarmos em concordância ou não, em ação ou não. Então, o mecanismo da vontade para Agamben foi uma criação tardia. O que realmente estava como originário na concepção dele é a concepção de potência que ele traz de Aristóteles, via Averroes, e tudo isso. Então, eu não sei, ao menos por enquanto, eu não consigo ver uma invalidação do conceito de vontade e potência por conta dessa duplicidade que tu apontas em Aristóteles. Mas, de repente, eu devo pensar melhor sobre isso. Eu vou mandar para você esse texto sobre o expósito, sobre a interpretação do expósito. Eu já falei nele em outro lugar. Porque o expósito não é um domênico losudo, isso é muito importante, pelo amor de Deus. Mas eu já localizei aqui, quando eu falo a questão que você colocou. eu gostaria de tentar trazer um pouco mais para perto nos nossos dias hoje, essa semana, esses últimos meses, dessas questões que estão rondando a discussão de hoje, que é biopolítica, biopoder, estado de exceção. E aí, eu queria trazer isso para o momento político-eleitoral do Brasil hoje. A questão do machismo, as mulheres são inferiores, a questão do racismo, os negros são inferiores, a questão de classe e racismo misturados, que os pobres são inferiores, a questão de gênero, que alguns são inferiores. Essas questões que, do meu ponto de vista, se eu não estiver equivocado, são questões que estão na centralidade da questão da biopolítica, elas estão hoje no centro das discussões políticas eleitorais. o Brasil está praticamente dividido entre o sim e o não. Eu acho que esses elementos da biopolítica, eles estão sendo, estão sendo usados como ferramentas de luta política, hoje. E, muito próximo disso, nós temos também, a impressão que eu tenho, posso estar equivocado, setores do poder judiciário flertando com medidas de exceção. Talvez não cheguem a um estado de exceção, mas eu acho que há alguns ensaios de medidas de exceção que vão nesse sentido. Então, a questão da biopolítica, a questão do, as questões que atravessam a biopolítica, a questão do biopoder e medidas de exceção, se eu não estou enganado, essas coisas estão no dia a dia da política hoje no Brasil, da política eleitoral, da campanha eleitoral, que nós vamos ter eleição no domingo. Então, eu gostaria de saber, assim, é interessante perceber, do meu ponto de vista, a atualidade dessas questões no nosso momento. Então, isso que vocês estão trazendo aí é extremamente atual e isso dá a sensação, assim, às vezes, que isso é só o começo, que vem muito mais pela frente. Então, eu gostaria de saber de vocês dois o que vocês pensam sobre isso. Obrigado. Obrigada. Alessio, obrigada pela tua questão. Eu acho que ela nos toca de uma maneira muito importante em função desse momento que a gente atravessa, como tu bem apontas. Eu teria elementos para responder a tua questão a partir do ponto de vista de Nietzsche e também a partir do ponto de vista de Agamben. Eu vou tecer breves alusões a algumas coisas que me ocorrem agora. bem, para mim, o que tem acontecido exatamente em relação a esse ano eleitoral é uma das expressões daquilo que Nietzsche qualificava como uma moral de rebanho, como uma expressão de rebaixamento e também como uma expressão do ressentimento, porque essa é uma categoria que me parece fundamental para a gente tentar compreender o que move determinados grupos que, eu não preciso aqui elencar o que tem feito, mas que expressam justamente essa moral do ressentido, a moral da vingança e que em nada contribui para um debate saudável e agonístico como deveria ser o debate democrático. Isso para ficar então no campo de Nietzsche. Se a gente pensar pelo viés daquilo que a Gambem critica sobre a política que, de uma maneira bastante aproximada de Nietzsche, converge com as críticas que Nietzsche teceu, eu diria o seguinte, Alessio, tem essa própria categoria do espetáculo que a Gambem se reporta tantas vezes em relação à obra do espetáculo de Guy Debord, é central para que a gente também compreenda o papel da própria mídia de massas, na conformação e na construção de um pensamento de rebanho, um pensamento massificado e esvaziado. Então, eu enxergo por esses dois vieses essa provocação que você faz. E, claro, isso tem uma implicação biopolítica a partir dessas constatações que você fizeste, dessas discriminações e deslegitimações de grupos, de pessoas que são menosprezados dentro do processo democrático, com ataques de diferentes matizes. Então, eu vejo, sim, uma conexão entre o pensamento desses dois filósofos para a gente entender o que se passa hoje na nossa política, essa expressão de decadência que está dada. Não sei se eu te respondi. Eu acho que você tem toda a razão. Nós podemos fazer uma interpretação daquilo que acontece no Brasil do ponto de vista da biopolítica. Mas o Oswaldo organizou um livro sobre a biopolítica recentemente. Esse eu já... E tem um moço lá que diz que não, que essa categoria não serve para o Brasil. Então, temos mais uma... Tendo mais uma discussão pela frente. Vou mandar... Precisa olhar isso, Castor. Esse artigo é, assim, bem... bem instigante. E é isso exatamente importante, porque, na origem da discussão do Foucault, eu repito, sobre a biopolítica, está justamente a questão da sexualidade. Quer dizer, a discussão sobre a biopolítica, ela nasce junto com o projeto de uma história da sexualidade. Então, isso é absolutamente importante e fundamental. depois o conceito se desdobra, como isso é muito comum em Foucault, para depois desaparecer do horizonte, de certa forma. Então, isso não significa que a gente não possa continuar debatendo. Mas é isso. Quer dizer, para mim, é extremamente importante o conceito de biopolítica como um dispositivo teórico, como uma ferramenta para pensar certas formas de inclusão e exclusão, em especial aquelas que dizem respeito à questão da sexualidade. Escrevendo um livrinho, estou terminando, que é um livro pequeno, porque, para essa coisa da editora tem que ser pequeno, um pouco sobre isso, analisando os textos da militância gay de Foucault, os textos dessa militância, que não são textos, são textos que servem para a militância, mas são textos permeados dos conceitos da sua obra, não são textos fora da obra, secundários. Ah, eu vou dar uma entrevista, me convidaram para dar uma entrevista para uma revista tal, eu vou lá, sobre o movimento. são textos que estão completamente ligados à obra, que são muito importantes, inclusive para pensar as questões da biopolítica, o que eu pretendo mostrar nesse pequeno livro. Ok, temos, então, uma última pergunta. Boa tarde, muito obrigado, Márcia, professor Hernani, pelas competentes e excelentes comunicações. Meu nome é Joel. Onde está o Joel? eu quero fazer uma pergunta para a Márcia, por gentileza, se a Márcia pode externalizar um pouco do que eu pretendo explanar. Nesse pequeno aforisma, como se não, como se não, eu considero um pequeno aforisma, é uma interpretação, Castor. o Agamben, retomando a glosa paulina, teológica paulina, ele, de certa forma, além de expor uma possibilidade, também desconstrói a visão de que o Agamben é um eterno pessimista. Eu acho que essa postura é uma impostura, na verdade. eu não entendo que o Agamben é um eterno pessimista. E por que isso? E aí a minha questão vai se formando. Primeiro, quando você fala do Nietzsche, você fala da afirmação, da vida, do tempo, e tudo isso que vem a reboque com uma força estrondosa. então, Márcia, no texto do Agamben, um texto pequeno, que se chama Igreja e o Reino, ele vai falar da postura diante do mundo no sentido de uma vocação messiânica. como é que nós poderíamos ver os limites e as aproximações dessa afirmação da vida no Nietzsche e da questão cairótica que aparece nesse texto, a Igreja e o Reino. Essa abertura para o devir, para aquilo que está adiante, e não se render ao pessimismo absoluto do sombrio. Pegando um pouco o gancho do Alessio, o que tem se anunciado no Brasil é algo tenebroso e sombrio. Mas como a gente enfrenta isso, por exemplo, pegando essa ideia do cairótico, daquilo que se abre para o devir, e aproximando isso da afirmação da vida do Nietzsche. Como é que você pensaria isso, ou tem algo a dizer sobre isso? Joel, excelente pergunta, muito obrigada, porque ela aproxima isso, a gente pode fazer outras pensações sobre aproximações entre conceitos de Agamben e Nietzsche, algumas coisas eu propus na tese, como transvaloração versus profanação, como grande política e política que vem, não no sentido de fazer uma aproximação forçada e legítima, guardadas cada um dos objetivos. Mas, quando você aproxima, como a gente poderia pensar esse cairós, essa abertura para o novo, para o incomensurável, essa fresta dentro da contingência, como isso se aproximaria de uma vida afirmativa em Nietzsche, eu penso que é muito pertinente fazer essa aproximação, porque, se a gente pensar o que Nietzsche tem de grande vitalidade, de grande abertura à vida, é justamente esse pensamento abissal do eterno retorno, esse pensamento que se olha para si próprio e se faz a pergunta se poderia se repetir isso uma indefinida, indefinidas, ilimitadas vezes. isso é potencializar a vida, isso é pensar a vida a partir de um prisma da afirmação, é querer que as coisas sejam como elas foram. Claro, a Gambem, quando vai usar esse expediente do eterno retorno para falar sobre Auschwitz, ele critica muito a Gambem e diz que, para Auschwitz, o eterno retorno não pode ser aplicado, é uma aporia, é uma... entra em colapso, o eterno retorno em relação a Auschwitz. Mas se a gente pensar fora dessa perspectiva na pergunta que tu me fazes, eu acho que sim, a gente pode fazer uma leitura de aproximação neste caso. Pensando nessa incomensurabilidade do instante, que é justamente esse viver como se não, que o Gambem tira, sim, de Paulo de Tarso, o Rosmé, viver como se não, abdicando daquela forma que as coisas têm naquele momento desativando a vida, vivendo fora, correndo por fora da lei, correndo por fora do dispositivo de cerceamento, seja ele qual for, seja ele a economia, o direito, outros imperativos que a gente é obrigado a cumprir. Então, para mim, isso é um momento cairótico, é um momento de afirmação da vida, porque não é aquela vida que vai aceitar se resumir a uma regra que vem de fora e que cerceia a vida. Então, nisso eu acho que tem essa proximidade, sim, com a potencialidade de pensar uma vida afirmativa em Nietzsche. Acho que seria dentro dessa lógica que eu enxergo a resposta para a tua pergunta. Obrigada, João. Nós agradecemos aos integrantes da mesa, agradecemos a assistência e convidamos a todos vocês para a última mesa que acontecerá daqui a 15 minutos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.